Meu nome é Hawthorne e esse é o Lewis, o melhor piloto que a gente tem. Ok, vamos nessa. A gente teve que sobreviver sem a luz a vida toda. A gente também tem uns atiradores com mira bem afiada. Certeza que você não é uma das minhas caçadoras? Não sou chegada em capas. Dá pra ver. Bom cheirado. Oi pessoal, aqui é Camila Maia, dubladora da Hawthorne. Você não desiste nunca, né? Eliminou o Gal, acordou o viajante e agora não para de ouvir o pessoal nas ruas dizendo como você e seu clã estão fazendo a diferença. Um salve para o clã no Bons Oficial, no Bons Oficial 2 e no Bons Oficial 3. Não deixe de se inscrever no canal no Bons, os nubes que também são bons. E até o próximo vídeo. Quando surgiu o convite, eles me falaram que era uma personagem importante desse jogo. E quando eu fui ler mais ou menos o scriptzinho, eu me lembro que falava que ela tinha um companheiro guardião. que era um falcão, né? E eu vou precisar de um stop aqui. Dá uma pausa aí. A lã me deu um branco aqui total no que eu ia falar, então eu vou fazer de novo essa resposta, tá bom? Tchau. Tchau.